MÚSICA 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 Tá no croque, tem 30 segundos, é o Detone, é o Miura do Juvenal Ele vai parar, ele vai parar, grita pra ele, Cidade de Lins, olha o show Sensacional menino O bonhadeiro tem que fazer a sua parte, abriu da bonhada do Juvenal Olha só, é o Miura, bateu na roda, na boca do Malaia, o feitiço, grita pra ele, Cidade de Lins, olha o show Ele é bom, dá-se daí Abril, é o hora certa da companhia 3B, vem à esquerda, vem na mão, do jeito que o Rogério falou Olha o show, ele tá sentado, vai administrando, garra no bom, garra na mão, desce daí É na hora de você mostrar porque veio, abriu, viajou, é o mensageiro da companhia cruzeiro do Juvenal Olha só, que show, que show, tá na contra, ele vai parar, vai administrando Sensacional menino Carlinhos, 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 carlinhos Carlinhos, carlinhos Vai provar o nome, abriu, viajou, é o Lágrimas da Companhia Máxima, olha só, é um gritinho de cotidão da água É o boiadeiro experiente, meu Deus do céu, com o louco picado, que morreu Sensacional, britinho, cabe sair fora Carlinhos, carlinhos Olha só, companhia Má Shooting Ai, ai ai, alguém vai parar, vai parar É o asteróide do Fabio Vargas, olha o show, desce dai Carlinhos, carlinhos Abril, é o nazista do Fabio Vargas, ele é Lil Okayissance É o Lucas de Bilo, olha o show, olha o show Vem para parar, grita pra Ele Nils, grita pra Ele Nils, desce dai Camilo Style